Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto E aos Teus pés me rendo Voz da Tua glória Eu quero ver E tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e foi meu ser E tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e foi meu ser E tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e foi meu ser E tudo o que eu mais quero é Te ver Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto E aos Teus pés me rendo Voz da Tua glória Eu quero ver Eu quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto E aos Teus pés me rendo Voz da Tua glória Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver